Música Meu amor, assim eu puder te abraçar e torar Como vocês estão, hein? Tô muito bem, obrigada Aqui, ó, com o cabelo um pouco, um pouco, um pouco Mas por causa de quê? Hoje nós vamos... Hoje, hoje O último vídeo que eu gravei de meio que só os nanavon Que vocês amaram, amaram de paixão Fiquei muito feliz O que aconteceu? Você, muitas meninas botaram no comentário assim Sury, tenho todos os produtos, mas não sei fazer uma make dessa Aí a outra A make ficou linda, maravilhosa Como eu queria fazer uma maquiagem dessa em mim Eu falei, eu vou voltar Eu vou voltar com uma make que todo mundo vai saber fazer Não admito, cara, não admito Vamos aprender isso daqui E já se inscreve, né? Já se inscreve no canal, meu amorzinho Se inscreve aqui comigo, tá? Já deixa o like se você gosta de vídeo da Avon Make com a Avon Tô gostando de ver Vocês tão aí cooperando Tô aí deixando o like Porque daí é assim que eu sei que vocês gostam, tá? Se inscreve Deixa o like E vamos começar Ó, vamos desligar umas luzes aqui Porque eu acho que tá muito forte, né? Só que eu não vou olhar pra elas não Porque eu fico meio certa Acho que assim ficou melhor, né? Eu acho Ficar mais pra cá Tem um espelhinho aqui embaixo pra nós Vou prender a minha franja Que eu cortei Vocês percebem o que eu cortei na franja? Cortei porque ela tava muito no meu olho E eu não gosto Eu gosto dela assim mais curtinha Prendi o cabelo Isso não é penteado isso daqui não, viu? Isso não é penteado Eu só prendi o cabelo Mas se você quer saber como é que eu faço as coisas no meu cabelo Comenta aqui o que eu faço Porque muita gente pergunta Sueli, como é que você faz isso? Ó, vou botar um bode aqui Na minha sobrancelha Na minha franja Ah, com o rosto livre Fiz a sobrancelha Você viu que a minha sobrancelha liga? Vocês nem comentam Vou tá passando aqui, ó Uma agulha micelar Essa da Clear Skin Que eu amo Clear Skin Avon Vou tirar aqui as sujeiradas Que sempre sopra, né, gente? Eu lavo o rosto e tudo Mas sempre fica, né? Sempre fica uns bigacos no meio da cara Então é bom Passar ali, ó Uma agulha micelar Pra tirar qualquer sujeira Ó Faço de tudo Gente, eu amo mensagem Vocês sabem, né? Que essa vai ser a minha Vigésima agulha micelar Que eu compro da Avon Porque é muito boa Muito boa mesmo, cara Vou passar em todo o rosto Pra tirar bem sujeirada Vou mostrar pra vocês, né? Como é que ficou o algodão Porque esse da gente não precisa Mas precisa Olha a cor do algodão Olha essa cor do algodão, cara Parece que eu tô cinco anos Sem lavar o rosto Feito isso Feito isso Hoje nós vamos usar só um fixador, tá? Vocês no outro vídeo falaram Que queria saber também Como é que ele fica antes na pele Que é esse primer Magix Ó Da Mark Vocês falaram Sui, como é que ele reagiu na sua pele? Porque na minha pele ficou uma textura esquisita Ficou... Gente, na minha pele Esse primer Ele dá uma esticada, sabe? Eu sinto que ele gruda bem E dá uma esticada assim na pele Não sei explicar Eu particularmente gosto desse efeito lifting Né? Não sei se é assim que fala Não sei se é assim que fala Mas é um efeito de puxar assim Eu acho legal, tá? Então eu vou usar ele antes e depois Pra gente ver se tem diferença Ó Aí eu vim aqui com o meu super abanador Vim aqui, ó Pra secar isso daqui tudo, né? Porque ele seca rápido Ó Já esticou Até minha boca estica Porque vai na boca, né? Já secou Gente, eu gosto desse frescor aqui que dá, gente Eu acho muito gostosinho Porque eu sinto assim Que parece que é uma cola que tá no rosto mesmo E o que você colocar aqui, meu amorzinho Vai grudar Vai fixar Então eu particularmente gosto, tá? Molhei tudo aqui, não sei por quê Pronto Feito isso Vamos passar um corretivo Ih, esqueci os pincéis Espera aí que eu vou pegar os pincéis Vou te Vou pegar esse corretivo aqui, ó Da Vontru Que você sabe que eu amo A minha cor é Castanho, tá? Esse corretivo que tá acabando, gente Tristeza? Eu vou colocar ele antes da base Por quê, gente? Tudo bem É uma make simples É uma make muito simples Que a gente vai fazer hoje Mas a gente tem que dar pelo menos Pelo menos Uma caprichada na pele, né? Tipo, deixar a pele pelo menos bonitinha E aí a gente pode dar uma maneirada Uma relaxadinha no olho Olha só Essa espinha aqui, gente Que tá Que tá sarana Sabe por que tá assim? Porque eu tô a semana toda usando maquiagem Isso faz diferença, né? E essa semana eu não fiz Semana que passou Eu não fiz Como é que chama? Rotina facial com máscara Não fiz Pronto, eu vou pegar a esponjinha E vou esfumar Isso daqui Esse corretivo Que ele é bem quase Da cor da minha pele Ó, tá vendo? Mas pra tirar essas manchinhas aqui, ó Pra que eu não colocar a base Fica melhor, tá? Essa make É a make que eu faço Menos essa parte Essa parte que eu não faço não Confesso que eu não faço Essa parte do corretivo antes Pra trabalhar, tá? Mas se é pra gravar vídeo Se é pra ir pra uma festa infantil Que eu não gosto de muito maquiada Eu passo isso antes Mas pra trabalhar Eu só não faço essa parte aqui Do corretivo antes Mas tudo que eu for fazer aqui A partir de agora Eu faço assim Vamos arrumar a sobrancelha Vou usar esse Perfect Brown de novo Porque eu acho ele fácil de usar, tá? Eu tenho aquele de pentinho Aquele Brown Tattoo Tenho ambos de paixão Mas aquele eu já acho Que tem que ter uma certa Firmeza na mão, sabe? Não é todo mundo que se conseguiu adaptar Com aquele lá, com o Brown Tattoo Já esse daqui Eu acho ele mais fácil de usar, tá bom? Então eu vou passar ele O meu tom é o castanho escuro Tá bom? Aí eu começo sempre daqui Eu pego sempre do meio da sobrancelha Pra ponta No começo eu não gosto de fazer não Meu espelho caiu Ó Eu pego daqui assim, ó Aí que eu faço bem de leve Esse começo aqui em cima Só no contorno E vou preenchendo todo o resto Vai ficar bem mais preenchidinha E hoje ela tá feita, né, bebê? Então hoje Ficou bom Ficou bem de leve aqui na frente, ó Só pra ficar um degradêzinho, tá vendo? Aí eu venho aqui com uma Escovinha Aquela que eu falei pra você Que era um rímel Dá bom também Aí eu lavei Fiquei só com o pincel Pra poder pentear assim, ó Dar uma esfumada Quando eu for arrumar a sobrancelha Vou fazer na outra Já pronto, amigas? Pronto, nossa sobrancelha Super bonita ficou Eu vou usar esse mesmo corretivo Só pra dar uma Uma arrumada aqui embaixo, ó Da minha sobrancelha Ó Esse daqui é muito fácil de fazer, gente Só pra dar uma limpada mesmo Esse aqui eu também faço de manhã Quando eu vou trabalhar Porque eu gosto de ver Essa minha parte da sobrancelha Bem É... Limpinha, sabe? Ó Gosto de ver ela assim Bem limpinha Então se você usa o mesmo corretivo Mesmo, não precisa mudar, não O pincelzinho que vocês têm aí Ou faz com o dedo mesmo Não tem problema Né? Só pra ficar mais limpinha Essa parte da sobrancelha E de sombra hoje Olha a sombra que eu vou usar Ah, essa sombra é muito boa Vamos usar essa sombra em creme Sombra cremosa para olhos É da Colortrend Aquela pequenininha, ó Essa marronzinha aqui Tá mais fofíssima Eu acho tão fofo, gente Eu tenho ela, eu tenho preta E essa daqui é a Beige Matte Tá? Ó Beige Matte E com o dedo meio mesmo Ou com o pincel também Eu acho que daria certo Eu nunca tentei com o pincel não Eu sempre faço com o dedo Vou fazer com o dedo Que dedo todo mundo tem, né? Coloco um tanto assim, ó Tá vendo? E vem espalhando Porque ele, ele é cremoso Mas conforme você vai espalhando Ele fica matte E aí eu levo ele tudo pra cá, ó Levo ele tudo aqui pra cima, ó Tá vendo? E vou esfumando com o dedo mesmo Dando batidinha assim, ó Tá vendo? Ó, ele já secou Ele seca muito rápido Olha só Muito rápido Ele fica sequinho Vou pegar mais um tantinho Mais um cadinho Pra ficar um pouquinho mais escurinho, ó E vem aqui do côncavo pra cima Esfumando com o dedo Dando batidinha assim, ó Gente, eu amo essa sombra, sério Ela é muito bonita E ela é fácil de passar Sabe, ó Fica só uma mãozinha assim Em profundidade, sabe? Mínima Que eu amo Quando eu colocar a base Vocês vão ver Como é que vai ficar diferente Aqui sem a base não aparece tanto Ele não destaca tanto Mas pra eu não colocar a base Vocês vão ver O outro Vou passar no outro agora Passei em tudo Nos dois Bastante Tá vendo? Tem até um empurrado aqui, ó Vamos ver se consigo tirar Um paninho Ó Tá vendo? Pronto E vou vir agora com uma sombra clarinha Essa daqui, ó Essa branquinha aqui Vou colocar um pouquinho em cima Da minha sombrancelha Lembra que eu falei pra vocês Que eu gostava desse efeito? Eu gosto mesmo, gente Vem aqui, ó Com essa sombrinha clarinha Bem pouquinho, gente Quase nada Em pouquinho eu coloco um monte Espuma bem, sabe? Ó, só assim Só pra dar uma levantadinha Nesse arco aqui Da nossa sobrancelha, baby Não vai levar Ixi Foi muito esse Nossa Santo Espuma bem Pra não ficar nada marcado Tá vendo? Temos aí um olho marronzinho Com uma única sombra Que é essa da Color Trend Né? Porque já acabou o olho Já acabou o olho, minha filha A sombra é essa É esse marrom Pra dar uma profundidade Porque se o olho estiver inchado Ele vai tirar o inchaço Entendeu? E um branquinho aqui Pra poder dar uma levantada Uma arqueada a mais Na nossa sobrancelha E o olho tá pronto O olho assim, a sombra tá pronta E aí, meu amorjão O que nós vamos fazer agora? O ideal seria passar um lápis bege Na linha d'água Como eu não tenho Tá? Nenhum da Ronda Pode pra vocês Não tem como nenhum Eu vou passar o que eu tenho aqui E já passei um lápisinho bege Vocês podem usar o que vocês tiver aí E vamos agora para a nossa pele Vou usar a base matte real Ó, da Color Trend A minha cor é a marrom claro Tô falando de novo Minha cor Marrom claro Marrom tá Dessa base nova aqui Da Color Trend E vamos passar ele no rosto Né, baby? Já passamos nosso primer Já passamos o corretivo Pra tirar algumas manchinhas Que ainda tá aqui, ó E agora vamos pôr a base Ó Vou colocar assim Eu não coloco um monte de base De manhã não, tá? Essa é uma make simples Que eu tô fazendo aqui Eu coloco pouca base mesmo Tipo, esse tanto aí Que vocês tão vendo É o que eu faço de manhã Pra ir trabalhar Porque eu tô Atualmente eu saí muito atrasada E vamos espalhar Com a esponjinha Pronto assim E agora vamos passar no corretivo Que eu vou usar o novo Corretivo Multi Oil Free Da Color Trend Também, ó Vou colocar aqui embaixo Ó Uma quantidade razoavelmente Boa Olha só Se tanto assim tá bom E vamos esfumar também Esse corretivo Esse corretivo é muito sequinho Vou colocar um pouquinho Aqui embaixo também De ele Que ele é um pouquinho Mais claro Que o meu tom de pele Coloquei um pouco aqui também Esfuma, esfuma, esfuma Pronto Fizemos isso Ó Tá tudo certo aqui Tem outro pozinho aqui por baixo Porque não temos pó claro Da Avon Por enquanto, tá? Mas eu já pedi aí Um pó clarinho Da Color Trend Ó Tá tirando toda a base Da minha boca E de batom, gente O que eu tô usando de batom? Inclusive Quero até reclamar Que aquela minha bolsinha De batom Olha aqui Já rasgou, gente Já rasgou, Avon Já rasgou a minha bolsinha, cara Tô usando muito aquele Pura Magia Ó O vermelho feitiço Ó Tô usando todo dia Pra trabalhar Porque ele não sai da boca Ele fica na boca Então tô usando bastante ele Então eu vou passar ele aqui também Só não pode errar Porque se você errar Vai ficar errado O resto dos dias Então eu passo um contorno aqui Ganheiro, ó E vou florei da boca Ele fica com uma boquinha Tão bonitinha, gente Sério Aquela corzinha de lip tint Sabe? Eu amo Ó Hum Aí eu tô tomando ele Tô usando todo dia pra trabalhar Esse daqui Pura Magia Vermelho feitiço, tá? Eu tenho ele E tenho outro Que tem a pontinha verde Tenho esses dois Aí eu coloco nessa bolsinha Que dá bom Aí eu levo na bolsa Mas já rasgou Já assisti água Vou tirar esse pó daqui Pra gente passar rímel Vou mostrar o rímel Que eu tô usando Que a gente vai usar Tira todo esse pó A gente vai vir com outro pó daqui a pouco Ai meu olho Caraca Meu olho Pronto Vamos passar rímel O rímel que eu vou usar É qual? Super toque Tudo cagado Ele nem tem mais, gente Acho que eu vou pingar aqui Um pouco nessa água micelar Será que pode? Coloquei dois pingos, gente Na água micelar Será que pode? Hum Será que eu fiz merda? Eu sei que é água Boricada, né? Não lembram Vocês que falaram Uma vez que tem uma água Que podia colocar Ah, deu uma mozida, cara Vamos passar então Bastante rímel, gente Eu gasto o maior tempo Passando rímel de manhã Do que qualquer outra coisa Ó Trabalhei bastante E vamos lá Eu amo esse pincel, ó Ele é muito bom E vou passar no rímel Vamos lá Eu precisava da outra mão Mas aqui não dá É um silêncio Mas aqui não tem jeito Hum, 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 hum Olha, ó Passar embaixo Achei, já caguei Quando a gente caga Um rímel, gente Espera secar E depois você vê Com o cotonete, tá? Não vai limpando já, não Porque senão Aí vai cagar mais ainda Então a gente espera secar Depois vem com o cotonete É só tirar Vai estar sequinho Fácil de tirar Ó Não, gente Deu certo Fácil de tirar Ficou Ficou bom Tá acabando já, tá? Só o blush Vou passar no outro Pronto, gente, ó Tem uma borradinha Pou ali em cima Mas depois a gente passa O cotonete, tá? Porque se eu bordo agora Vai borrar mais ainda Rímel a gente não pode Normalizar, minha filha Se for pra atrasar Pra ele trabalhar Que seja pra atrasar Por causa do rímel Porque tem que ter Ó É muita diferença, né? Uhum Muita Não sigam essa ordem Mas eu vou pegar Esse pó de bolinha Ó, que eu acho lindo E vou passar só um pouquinho Aqui assim, ó Só pra segurar mais Durante o dia Porque Não precisaria, né? Porque essa base Ela já é super riquinha Mas só pra segurar mais Durante o dia Ó Tá bom? Só um pouquinho mesmo E vamos para o blush Assim Blush Blush mesmo, tá gente? Vocês me indicaram um monte de blush lindo aí Já encomendei E eu vou passar o mesmo que eu tenho Que é esse daqui, ó Aquele duozinho, ó Que é da Ideal Luminous Pink Blush Não vai aparecer pra vocês aí Porque ele é muito clarinho Já falei isso aqui, né? Não aparece Porque ele é muito claro, ó Tá vendo? Tá um rosinha bem, ó Tá vendo a diferença? Rosinha bem Ainda tô aqui, ó Tacando Pra você poder ver, ó Tá vendo que ele é um rosa bem clarinho? Eu tô tacando um monte Pra vocês conseguirem ver Ele é muito sutil Esse blush Ai, gente Estamos prontos pra trabalhar Estamos prontos pra pegar o trem O metrô O ônibus O que vocês pegam pra trabalhar aí? Comenta aí embaixo Estamos prontos pra pegar o metrô lotado E aí, meu mojinho? Vocês gostaram? Isso é bem que super fácil Gente, ó O que nós usamos? Vamos dar uma relembrada Usamos primeiramente Nem lembram Foi a sobrancelha O nosso Perfect Brow Que eu amo Depois usamos a sombra em creme Da Colortrend Depois usamos O coletivo Ó Da Colortrend também Ó Vamos fazer uma make só pro Colortrend Usamos aquela sombra clarinha da paleta Só que é a paleta Usamos a base Ó Também da Colortrend Ó Mas é tudo Colortrend Usamos O rímel Rímel da Super Chalk Usamos O pó da Avontru Os de bolinha Usamos também O nosso Primer Fix Então, meu amor Tudo aqui Dá bom real total Tá bom? É uma make bem mais simples Obviamente Do que a última que eu fiz Vocês viram que a última Teve várias Teve duas sombras Sombra em pó Em creme, né? Aqueles nossos jumbo Mas essa, meu amor É a minha make de trabalhar De ir pra lugares mais simples Poderíamos dizer, tá? Se você gostou desse vídeo Meu amorzinho Mãe desse mundo inteiro Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever aqui Vou vir aqui com uma make Só usando o Colortrend Tá? Principalmente pra vocês Meninas que gostam muito Do Colortrend Tem muitas meninas Que são fãs do Colortrend Vou vir com uma make Só usando o Colortrend Tá? Então já se inscreve Vem aqui comigo E a gente se vê no próximo vídeo Meu amorzinho Comenta aqui se você gostou do vídeo Tá? O que você achou do vídeo Tá? Beijo pra você E a gente se vê amanhã Amanhã estamos aqui novamente Beijo e tchau Tchau